Quinta semana de aleitamento materno do Hospital Regina, desde segunda-feira, dia 29 de agosto. São diversas atividades que ocorrem no próprio hospital e amanhã é o último dia. E por isso a gente recebe hoje, ao vivo, aqui em nosso estúdio, a Janaína Lima. Ela que é enfermeira e coordena as atividades desta quinta semana no Hospital Regina de Aleitamento Materno. É um evento que já tem cinco anos, cinco anos até, nós conversávamos aqui antes de entrarmos no ar, né? Cinco anos aberto para a comunidade, né? Exatamente, cinco anos para a comunidade. Há mais tempo nós realizamos direcionado aos funcionários da área materno infantil. Mas há cinco anos ele tem o nome de congresso de aleitamento materno do Hospital Regina aberto à comunidade. Ontem teve uma palestra que foi justamente com uma nutricionista, né? Que falou sobre a questão da importância do aleitamento para uma dieta saudável, né? É, uma nutróloga, uma pediatra especialista em nutrologia pediátrica. Ela falou no passo do aleitamento materno correto ser transferida para uma alimentação saudável na criança. No momento que a criança é aleitada no peito, essa transição para comida, para alimentação saudável se torna mais fácil. E com uma receptividade melhor da criança. E até mesmo, já que a gente está falando de aleitamento materno, né? É importante que a mãe tenha uma dieta saudável, né? Para fazer toda essa introdução. E isso vocês acabaram passando durante esses eventos. Isso, exatamente. O momento que a mãe tem uma qualidade de vida saudável, o que ela vai querer para o seu filho com certeza é uma alimentação saudável. E isso o Ministério da Saúde preconiza. Aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. E isso seria uma alimentação saudável para um bebê no primeiro ano de infância, né? Existem dados do Ministério da Saúde, ou mesmo de vocês, através do hospital, do período de quantos meses as mães atualmente estão aumentando? Ok, a gente vê muito na mídia, em reportagens, que o ideal é até que se tenha leite, até dois anos, né? Mas a gente sabe que com essa correria toda que existe, principalmente no mundo moderno, né? As mães acabam, muitas delas, nem atingindo esses quatro meses que correspondem à licença maternidade, né? É. O Ministério da Saúde preconiza seis meses de aleitamento materno exclusivo. Sem chá, sem água, sem papinhas. A gente sabe que no Rio Grande do Sul, as mães amamentam o exclusivo até o terceiro mês. O maior índice, né? Mas muitas mulheres hoje estão conseguindo amamentar até o sexto mês com o apoio da área da saúde. Com um profissional qualificado, dando assistência, dando acompanhamento, a gente consegue manter esse aleitamento materno até o sexto mês de idade. E podendo ser amamentado até os dois anos. Mas isso vai da escolha da mãe, escolha da estrutura familiar e todo esse processo da nossa realidade hoje, esse mundo moderno, essa correria. A mãe trabalhando, ela não fica mais em casa. Mas muitas pessoas têm conseguido manter um aleitamento materno por um bom período. Hoje, inclusive, aconteceu uma mesa redonda, onde foi debatido essas dificuldades do aleitamento materno. Acredito que essa seja um dos tópicos que foi abordado, né? Essa questão da correria, de como proceder com os momentos ideais de fazer amamentação. Porque a mãe volta a trabalhar. E aí, fica aquela correria. Como manter, né? Casa e trabalho. É, nós tivemos hoje um grupo de mães, pais, mães e os filhos foram nascidos no Regina, tiveram dificuldade com o aleitamento materno no primeiro momento pós-parto, ou uma mãe que ganhou um nenê extremamente prematuro e teve que ser totalmente trabalhado até o momento da auto, um momento adequado para esse bebê receber o leite materno, né? Ir ao peito. Outro casal que esteve presente, passando da sua experiência, foi um casal que o nenê foi para casa, nascido a termo, um peso adequado na primeira semana de vida. Mama fissurada, mama traumatizada, engurgitamento mamário, febre, um bebê perdendo excessivamente peso e as influências da introdução de fórmula láctea. E essa família não queria fórmula láctea. Então, a gente trabalhou com eles para manter o aleitamento materno exclusivo. E uma desses clientes, esse grupo de pais, a menina tem um ano e quatro meses e está ainda amamentando no peito. Então, a gente vê que tem sucesso no momento que essa família é apoiada para o aleitamento materno. E amanhã, então, estamos chegando ao último dia de evento e vai acontecer minicursos sobre aleitamento, né? Quem são os profissionais que vão estar trabalhando, então, para que a comunidade possa saber como comparecer ao curso, né? Quais são os assuntos que vão ser tratados? Bom, o curso é gratuito, então. Amanhã é o nosso último encontro no turno da manhã, a partir das oito horas da manhã. Amanhã, os profissionais do Hospital Regina, enfermeiros da área materno-infantil, vão estar ministrando um minicurso. Serão quatro palestras com depois debatimento, questões sobre o aleitamento materno. História, fisiologia e lactação, PEG posição correta, problemas precoces e tardios com o aleitamento materno, as dificuldades da mãe, as dificuldades do nenê, as técnicas para melhorar essa posição, para que esse aleitamento materno surja efeito, tenha sucesso. É isso que nós vamos trabalhar amanhã, para que esses profissionais da área da saúde tenham conhecimento e facilite como ajudar essa mãe e esse bebê a manter o aleitamento materno exclusivo. Ok, finalizando agora a edição 2011, já se começa a pensar na sexta semana. Com certeza, já começamos a preparar a sexta semana. Obrigado pela tua presença aqui para conversar conosco sobre a semana de aleitamento materno do Hospital Regina e fica o convite para quem está em casa que possa comparecer amanhã a partir das oito horas da manhã, como a Juliana já fez aqui o convite, para participar do último dia da semana de aleitamento materno. Obrigado pela presença. Obrigada.